Uuuuh! Como ser que amanhã Quem vem pra iluminar o dia Você chegou na minha vida Pra ficar É que você me traz a cor Contigo tudo é poema A vida inteira é tão pequena Pra te amar Todo mundo tem alguém Aquele alguém Que causa frio e calor Me faz sentir tão bem É, se for um sonho eu não quero acreditar O meu prazer sempre foi você Que sorte é grande poder te amar Por toda vida É, se for um sonho eu não quero acreditar O meu prazer sempre foi você Que sorte é grande poder te amar Por toda vida 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 Aqui você me traz a cor Contigo tudo é poema A vida inteira é tão pequena pra te amar Todo mundo tem alguém, aquele alguém Que calor frio e calor me faz sentir tão bem Se for um sonho, não quero deixar O meu parceiro cedo foi você Que sorte entrei de poder te amar por toda a vida Se for um sonho, não quero deixar O meu parceiro cedo foi você Que sorte entrei de poder te amar por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Que sorte entrei de poder te amar por toda a vida